Eu, quanto à esquerda que fica à esquerda do PS, já agora vamos falar sobre essa, enfim. Os eleitores resolveram mandar para a Europa o João Oliveira e a Catarina Martins. Acha que os portugueses quiseram fazer como Noé e mandar um casal da mesma espécie? Que aparentemente está em vias de extinção a ver se eles se reproduzem. Acho que haveria muitos portugueses que gostavam que isso acontecesse. Que eles se reproduzissem ou que se estivessem extinguidos? Que eles se reproduzissem. Há outros que gostariam da extinção, mas haveria muitos portugueses que gostariam que os viessem reproduzir. Agora, há um problema com a reprodução, é que é preciso que haver algum amor, ou pelo menos algum interesse. E isso não acontece entre o Bloco de Esquerda e o PCP. Já aconteceu no passado. Eu que se compreendo, porque eles têm posições tão dispares. Não, não têm. Mas no passado já aconteceu, o DP, que era o antecessor do Bloco de Esquerda, um dos partidos que formaram o Bloco de Esquerda, propôs uma coligação ao PCP. Mas Álvaro Cunhal disse logo que não. Eles odeiam. Aliás, é mais o PCP odeia o Bloco. Portanto, eu não sei como é que vão conseguir reproduzir-se no Parlamento. Porque tendo em conta o... Tendo em conta o que já aconteceu, não é? Sim, quer dizer, embora... Tendo em conta o passado. Mas o futuro, se calhar, recuperar o PCP e o Bloco de Esquerda passará por uma coligação. Mas isso... Eu não sei como é que se convence os comunistas disso. Os bloquistas... Embora, quer dizer, não seja impossível que pessoas que se odeiam se reproduzem. Chama-se casamento. Muitas vezes. Muitas vezes. Miguel, o que é que lhe parece isto? Acha que... Antes de mais, quero agradecer-vos por... Obrigado por essa imagem. João Oliveira e Catarina Martins. Não, é que... É que ontem eu deitei-me às três. Hoje acordei às seis para ir comentar na CNN e para depois ir à Rádio Observador. Dormi três horas. Queria dormir hoje. E com essa imagem... Já não dá. Já não dá. Não vai dar. Assusteio. Os especialistas dizem que 99% das espécies que já andaram no planeta Terra já se foram declaradas extintas. Portanto, acho que vamos para 99,1%. Que, curiosamente, é a porcentagem que o Partido Comunista tem, por exemplo, na Coreia do Norte. Mas tudo... Tudo... Completa social. Incrível, incrível, impressionante. Ó...